Até que o depoimento de Ivan serviu pra esclarecer muitas coisas, hein, Uchoa? É, principalmente que a gente já sabe o que a Thaís foi fazer na casa do Daniel, não é mesmo? E o suicídio, praticamente fora. O que você acha da Paula? Se a Thaís ia pegar o passaporte escondida, deve ter sido ela mesma quem ligou pra tirar a empregada da casa, como a Paula falou. Conheço a Paula, tá fora da lista de suspeitos? Acho que não. Pelo contrário, Uchoa. Nem ela, nem o Daniel tem álibi pra hora do crime. Pode ter chegado em casa, encontrado a Thaís, mexeram no cofre, aí os dois juntos. Esse Daniel é inteligente, sim, bem que o Ivan disse. Pode ter simulado o suicídio. As suspeitas sobre a Paula, pra mim, estão mais fortes ainda. Aí, grafite, ó, o plebozinho tá na pilha de ir pra rua, aí. A mãe veio visitar e disse que ele sentou no colo, tava triste, que aqui ninguém dá mole pra ele. A bonequinha gosta de um colinho, né, boneca? Tu quer sentar no colo, não quer não, pai. Eu vou vazar daqui, irmão. Sai fora, hein, tu? Tu é pé de chinelo, rapaz, nem mãe tem, compadre. Vai ficar quieto e até nego te varrei, ó. Eu não. Eu vou vazar hoje mesmo. Por bem ou na marra. Mas eu vou vazar, sai por quê? Quer saber por quê, irmão? Porque eu tenho advogado. Advogado que acho que é grossa. Advogado. Tu não sabe, né, compadre? Hein? Quem sabe, né, irmão? Qual foi, bonequinho? Tu tá nervoso? É falta de trato? O dono da Maria Caceragem não dá conta? Ela fica toda oriçadinha. Tô oriçado, meu irmão. Tô oriçado. Querendo dar porrada e otário valente. Tu não é valente, compadre? Então eu vou te mostrar que é a boneca, irmão. Vai, fica esse merda aí, pô. Você não tava nem te roubado pra boneca, irmão. Foi, bonequinha. Ficou com o medinho agora? Foi, se encolheu toda. Cadê aquela bonequinha novinhãozinha? Olha o que tu fez. Filho da mãe. Tu vai pegar aqui, prebói. Com dois pés pra frente e um saco de borracha.